E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Magic the Gathering, coleção lançamento, hein? Fazia tempo que eu não abrigo um lançamento, um lançamento de Magic, dessa vez aqui, Lealdade em Havnica. Então, cara, é a coleção meio que sequente ali do Gilda de Havnica, mas não, vamos dizer assim, não é uma continuação oficial, entendeu? Só estamos ali ainda no mesmo plano e tudo mais. Essa coleção eu estou muito ansioso com ela, pelo menos meu Monohad ganhou alguns upgrades aí dentro ali do Magic Arena, então abriu uma booster box aqui física, é sempre muito legal de Magic, vem muita coisa aqui interessante. Já dei uma lida aqui mais ou menos nas coisas mais interessantes aqui, né, que podem estar saindo para eu estar dando uma comemorada. Eu não conheço tanto assim de Magic the Gathering para me emocionar muito se eu tirar uma carta muito foda, mas mesmo assim é sempre muito divertido fazer unboxing. Então espero que isso aqui sirva como um review para você ver um pouco do resto da box, né, como que está vindo os boosters e tudo mais, para te incentivar aí a comprar uma booster box de Magic the Gathering. Bom, nessa box eles têm a carta do Baia Box, né, sempre vem um promo aí, uma carta promocional, que dessa vez é o Assombração da Torre Alta aí, aqui não estava focando, mas agora eu consegui arrumar o foco. E é um bichão aí grandão que a gente vai ver na box. Tá aqui, ela está Lacradérrima, realidade em Havnica, Havnica, não sei como que você prefere chamar isso daí. Defenda a sua guilda, aqui tem as outras cinco guildas que meio que não apareceram na coleção anterior. É, quem me emprestou essa box aqui, né, ofereceu essa box, é o pessoal da Paladins, cara, que é da minha cidade, né, Goiânia, meio que a casa do Magic the Gathering é lá na Paladins Games, então para você que quer jogar todos os eventos que você vê aí sendo anunciados pela Wizards e tudo mais, vá na Paladins Games em Goiânia, tá, muito obrigado aí, Léo, o dono da loja lá, pode falar com ele, que ele vai com certeza te direcionar para jogar uma liguinha e tudo mais. Vamos começar porque, pô, tô vendo aqui, meu vídeo já tá com dois minutos e eu não abri nenhum booster, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. O Unboxer tem que ser um box, esse vídeo vai ser feito em uma parte, tá, galera? Eu nunca divido, não, normalmente, as coisas que eu faço por aqui, então fica tudo em um vídeo só. Eu vou tirar aqui essa box, vamos ver aqui a nossa carta que vem aqui no Baia Box, certo? Então temos aqui Assombração da Torre Alta, ela vem foio e tudo mais, é uma criatura de 6 de mana, cara, voar, vínculo com a vida, toda vez que Assombração da Torre Alta ataca, o jogador defensor descarta um card. Toda vez que for colocado cemitério, ok, mas pelo que eu vi é custo 6, tem uns efeitos legais, mas tem como ser canterado, hein, velho? Então um bichão de 6 de mana aqui, velho, pode ser canterado, não sei se isso é tão bom assim dentro da linha do México, mas eu deixo desde já aqui a recomendação que eu sou totalmente ignorante nesse jogo, viu? Então eu tô aprendendo muito por agora, tá? Então tá aqui a cartinha que vem no Baia Box, show de bola. E agora vamos para os nossos 36 boosters, ver como é que vai ser o review aqui, o rate, como que tá saindo as coisas mais ou menos. Vou deixar a box ali só pra ficar no cachinho, não vou deixar ali não, né, cara? Tô tampando o Nicol Bolas, pô, mais respeito aí com o Sr. Bolas. Vamos deixar ele aparecer aí sim, não tá focado nele porque vai focar nos nossos boosters, mas vamos que vamos. Vamos lá. Primeiro aqui do, inclusive acho que esse rapazinho aqui é o da Rakdos, né, que é a guilda vermelho e preto. Eu acho que é a guilda mais legalzinha aí, pelo menos pelo que eu tô acostumado a jogar. É pessoal, né, obviamente. Esse lance aqui que eu tô falando não é uma verdade absoluta. Vamos ver aqui como a gente se sai, a gente tem o Caracal Espreitador. Não vou tirar aqui o dedo da carta porque, né, se você tiver assistindo o vídeo, ele é gravado em 1080, 60 fps. Então, cara, assista ele na maior qualidade que eu acho que você vai conseguir até ler as cartas aí. Temos Megomúnculo, olha aí, hein. Full Metal que mexe. Golpe da Tempestade, a criatura alva recebe mais um mais zero, ganha iniciativa até o final do turno, ok. Caramba, evidência no vermelho. Defensor Cívico, Trombeteiro Ráquidos, Abrir os Portões, Diabrete Carniceiro, Destrucórnio Furioso, Portal de Justiciar, Pagamento Final, aí começou, hein. Goblins Hurtar, comunzinho aí, eu vi isso aqui bastante no Magic Arena, então acho que deve estar sendo uma coisa levemente interessante. Tá aqui a Barreira dos Pensamentos Perdidos, Espírito das Torres, e a nossa primeira rara aqui é meio que uma Fatland, né, imagino eu, montanha, floresta, solo pisoteado, parece bom. Eu não sei se é uma das melhores, mas é uma Fatland aí, pagou dois pontos de vida, entre em pé, show de bola. E aqui nós tiramos um Portão da Guilda de Azorius, e aqui nós temos uma Ficha de Espírito que tem uma mecânica nova aí dessa coleção, que eu assisti agora há pouco aí no vídeo da Wizards, da Tia Carol, que falou muita coisa aí sobre as mecânicas novas aí, bem fácil de entender. Temos aqui a Fundeira dos Escombros, Orador Exaltado, Mega Homúnculo. Pessoal, se você precisar de cartas avulsas de Magic the Gathering, deve estar passando aí pra vocês um anúncio da Playground, tá, que é a patrocinadora oficial desse canal. Você pode ir no site da Loja de Salvador, tem cartas avulsas pra você de Magic the Gathering, inclusive dessa coleção, já está aberto, tá, e todos os produtos também. Tiramos aqui uma rara Praça da Harmonia, ou seja, o que foi a Praça da Harmonia? E agora tiramos uma carta FOI. É Magic que não vem em carta FOI em todos os boosters, tá? Então vira uma carta FOI, vira uma carta FOI top, é bem louco, sabe? Tipo, acaba que valoriza muito, muito, muito a carta. Então, pessoal, playgroundgames.com.br, lá você vai ter as cartas avulsas que você precisar. Se você nem conhece essa loja, dá uma passada lá pra você ver o preço das cartas avulsas, eu acho que você vai gostar bastante. E tem sempre um estoque bem legal. Duelista, Demolidor do Clangor, Defensor Cívico, Híbrido Sauriforme, Necrófago do Submundo, Armadilha de Raízes, Demônio do Caibro, Medalhão Azorius, Lâmina Cauterizante, Alfinetado dos Crits, ah, mas eu tô apaixonadinho não nessa carta. Vou tirar a outra que eu tô mais apaixonado, mas ela é incrível, cara. O Monohed tá muito louco. Olha só, uma carteita dupla que ainda continua essa mecânica, né? Carnaval e Carnificina. Então é isso aí. Ela pode ser as duas, né? Ali jogar ou a mágica instantânea ou o feitiço. É duas em um mesmo. Cão de guarda resoluto. E tiramos uma eletrodominância. Eu acho que, se não me engano, quando eu olhei ali nas cartas mais caras aí, nos sites por aí, tava entre as mais caras. Tava na primeira página. Portão da Guild Wars of. Mas essa coleção, ela tá bem equilibrada, sabe? Pra você comprar uma booster box mesmo. Não tem nada tão desesperador assim, sabe? Nada extremamente tirou, paga a box. É uma coleção equilibrada. Não tem nada tão caro. E não tem nada tão barato assim também no momento. Levaram o Jogamento. Colapso do Pensamento. Corredor da Faixa Escombros. Aranha... Aranha o quê? Aranha e Mamute. A minha carta Foil sempre é Foil. Ira Ardente. Trou o Agarrador. Engui Aranguejo. Eles inventam os nomes que, meu Deus. Transporte dos Devedores. Medalhão Orzhov. Medalhão é top sempre, hein? Pelo menos em Celato sempre foi. Falir em Sangue. Pontífice Impiedosa. Andador de Lixo. E tirei aqui uma mágica dupla. Eu queria Pudiar e Replicar como raro. É isso aí. Espero que o foco esteja correto. Parece que agora o foco deu uma melhorada. E aqui eu tirei o portão da guilda Hactus. Que é a melhor guilda aí, eu ouvi dizer. Pelo menos pra turma do Monohat parece que é. É melhor ir pro Hactus do que ir pro Gru. Posso estar errado também falando besteira. Eu acho interessante as três guildas. Porque é a primeira vez que eu montei um deck competitivo de Magic. Foi na época de guildas também, sabe? Era o... Era, se não me engano... Celesne também, né? Tinha o Tragthusk lá, né? A Vakona. A Vakona entrava, curava todo mundo. Tinha o Anshk que curava também. Era muito louco. Tinha os terrenos caros também lá. Duplo, raro. Limpar a mente. Demônio do Kaibra. Alfinetando aos críticos de novo. Assombração do Sino da Basílica de novo também. Faleiro em Sangue. Carneiro quebra portões. E assistente de detenções. Cara, eu não sei não, hein? Mas parece que essa carta aqui tem cara de ser boa. Tirei aqui uma... Regularzinha aí. Espírito. Cara, tem que olhar isso aqui, hein? Da última vez eu não olhei isso aqui, ó. Tinha a galera aqui fazendo propaganda do Twitch TV, né? Magic e tudo mais. Inclusive eu pretendo começar a fazer streaming, viu? Muito, muito em breve, tá? Se você quer mais conteúdo de Magic nesse canal. Hoje mesmo acho que já saiu meu primeiro vídeo produzindo sobre o Magic Arena, né? Ali fazendo meio que um guia básico de tudo que eu aprendi até agora. Como que eu tô jogando com o meu Monohead. Fazer quests diárias. Então, com certeza, eu devo estar começando a streamar aí de uma forma amadora, sabe? Como um jogador casual que está começando a jogar agora. Está prendendo o Magic. Olha aí, hein, esse rapaz aqui. Adaptar aí, tá? Foram as duas cartas. Eu tirei duas cartas aqui que a Senhorita Carol usou no vídeo dela como exemplo. O da carta Gru e da carta Simic. Espinhaza de Arraia. Aqui a gente tirou a Incubação e Incongruência. Não tem agora nenhuma mítica. Grito do Carnarion. E aqui tiramos a primeira mítica, o Bentírio Hipnotizante. Que eu tenho certeza que é uma mítica bem ruim. Porque eu nem lembro dessa carta e olha que eu li as coisas bastante, hein? Será que eu li errado, cara? Acho que não, viu? Eu não lembro desse bicho, não. Primeiro era uma Hydra lá, né? Era um rolê mais tenso. Eu acho que não é esse polvo, não. Eu era uma criatura aquática, mas não é esse rolê. Caramba, eu ia falar disso aqui. Ainda bem que apareceu esse negócio aqui, ó. Pra você que tá jogando Magic Arena, galera, não esquece, hein. Se você digitar esse código aqui, ó. Play a Legends, você ganha três boosters ali. Dessa coleção aqui, meu, da de Ravnica, tá? A coleção nova aí na sua conta do Magic Arena. Então, não deixe de digitar isso daí. Três boosters de graça, né, mano? Tipo, a média ali do preço do booster no Arena é em torno de cinco reais. Por que não, né? Por que não ganhar um booster? De boaça, assim. Tranquilo? Cegado? Claro que sim. Levar o julgamento. Comando do coral. Marca feroz. Abrir os portões. Sombra sedenta. Praça do portão. Transporte de devedores. Medalha ao Címic. Troo agarrador. Mensageiro do sindicato. Olhos por toda parte. Infiltrador sangue negro. E aqui a gente tem... Colidir e Colosso. E a nossa rara, ou mítica, é... Tchararã. Proteção. Ou permissão. É isso aí. E a gente tem aqui o portão da guilda Orzor. E um Tóptero. Cada vez mais bonitinho aí a fichinha do Tóptero. As tokens. Tokens é um negócio muito foda, né? Eu gosto do jeito que o Mesh interage com tokenzinhos aí. Mas apesar de que os meus decks nenhum tem token. Olha só. Falando aqui dos produtos da Ultra Pro. Fazendo aquele merchan. Acrobata da Roda Espinhosa. Oficial de Hasda. Hasda. Admonição do Encarcerador. Saraivada dos Sagitários. Groudion nocivo. Visão da Esfinja. Olha aí, hein? Fim grotesco. Respor à Luz do Dia. Briga Titânica. Cavaleiro Arbitro Osóreos. Ministrante da Obrigação. Devorar e Devorar. Devotar e Devorar. Poxa, tio senhor. E olha que eu tô de óculos, hein? Imagina se eu não tivesse de óculos, cara. Eu tava lendo essas cartas de uma forma bem pior. Código de Restrição. E tiramos um Amplifogo. Olha, eu jogo de vermelho e eu não conheço essa carta aqui não. Ela com certeza não deve ser muito legal. Portão da Vildo Osóreo. E aí a minha token de Goblin. Saudades da minha token de Goblin. A minha outra token de Goblin foi bem mais legal que essa. Porque essa daqui não tem nada. E essa veio com o código do pré-release. Que se você tentar usar esse código aqui, não vai valer. Porque eu já usei, viu? Na minha conta. Mas foi interessante. Inclusive, no meu próximo vídeo aí, ó. Eu vou tá fazendo, gravando ali o meu selado. Sobre uma visão de quem... Sobre uma visão ali de quem não sabe muita coisa de mágica. Então vai ser interessante ali pra você que tá meio que na mesma pegada aqui, ó. Cavaleira dos Pesares. Comando do Coral. Goblin Pele de Casar. De quê? De Cascalho. Sombra Sebenta. Javalita e Ritorial. Medalhão Cine. Medalhão Cine. Essa é da hora. Praça do Portão. Biomancia aplicada. Armadilha de Raízes. E aqui nós temos Depor e Dispor. Mais uma vez. Temos Reunir para a Batalha. Artista da Amandana de Foga. Esse daqui eu vejo bastante aí. Mas como eu não fiz essa avaliação, né? Esse drop pro preto aí. Eu não fiz. Então eu não uso esse tipo de carta. E temos Fúria dos Clãs. Tá aí uma cartinha com esse símbolo aqui. Se não me engano. É sempre uma carta que conta a história. Ou não. Bom, pelo menos não tem mais o símbolo aqui. Mais do negócio da história da lore. Mas antes quando eu tinha esse símbolozinho aqui. Era uma carta crucial pra história. Ou talvez só tiraram o símbolozinho aqui embaixo. E ela ainda continua, sem dúvida alguma, contando a história aí. Da coleção em si. É hora de sair e jogar. Locator. Aí, você que tá aí sempre jogando só Magic Arena. Acostumou aí. Pô, eu gosto muito de Magic. Mas não tem tempo mais de ficar frequentando loja e tal. Magic Arena veio pra salvar o meu rolê. Não. Tem hora que tem que levantar e sair, mano. Por exemplo, a carta que eu mais gosto do meu deck vai ser dada no FNM. Vou dar um jeito de ganhar ela, cara. Demolidor do Clangor. Defensor Cívico. A arrefecer. Inclusive eu não tirei ela agora. É o Light Up The Stage. Eu esqueci o nome dela em português. Mas quando eu tirar aqui, eu comento um pouquinho dela. Porque eu acho que ela é extremamente roubada. Alinx Frenético. Guardião Trollico. Esmagador do Clangor Rock. Maga da Guilda. Konguil. E tiramos uma Fonte das Agonias. Caramba. Essa arte é meio tensa, hein? O preto é o preto, né, cara? O preto é o preto. A cor preta. É um negócio muito louco. Maldade nos olhos. Vamos lá. Cara, tem umas cartas que... Por exemplo, olha essa carta aqui, velho. Comunzinha. Mas olha que arte bonita, cara. Tem umas cartas que é foda demais. Pantera do Crepúsculo. Peticionários Persistentes. Marquem Brasas. Salta Mato Silvestre. Avantesma da Peste. Fera da Danação dos Machados. Demônio de Rivalta. Vândola da Árvore. Flamejante. Crocodilho Catacumba. Perdão aí, galera. Olha aí. Iluminar o Palco. E esse aqui é o rapaz. Cara, essa carta é tão absurda. Ela é tão absurda. Por uma mana, cara. Você usa a habilidade do Espetáculo, que é um rolê do Rakdos aí, né? Dessa coleção. Uma mecânica. Que se você causou dano no seu oponente ex-turno, você pode conjurar a mágica. Não por esses três de custo dela de mana, mas sim por um. E, velho, você compra duas cartas, sabe? Essas cartas, tipo, você exila elas, mas você pode usar elas nesse turno e no próximo turno. É meio que um grau power absurdo. Uma coisa que eu que tô acostumado a jogar Pokémon, eu tô gostando muito de ter chip de carta. É assim o fator de risco. Então, a gente joga umas coisas, tem chance de comprar carta, que era algo que antes eu tava acostumado melhor só de comprar a carta do turno. E isso, de certa forma, pra mim era um pouco chato, porque no Pokémon eu vim mal acostumado do Pokémon, na verdade. Com uma carta que, pô, descarta a mão e compra sete, entendeu? E eu usava isso todo turno. Então, era uma mecânica totalmente diferente. Fora que o Pokémon é busca, busca, busca o tempo todo. Então, você sempre dá alvo no que você precisa ali, o mais rápido possível. Cavaleiro do Último Suspiro. E aqui tiramos a Lavinia, Renegada Azorius. Humano, Soldado, Criatura Lendária. É isso aí. Bom, como vocês perceberam aí, nem carta foil mais veio, né? Depois de um tempo aí. Vamos assumir das cartas foil aí entre nós. Bom, a metade da box ali, eu vou ver se a gente continua passando pelo menos. Ó, Cospe Lança também, muito da hora, cara. Essa carta interage diretamente com a mecânica do espetáculo, né? Ali do Rakdos, que ele causou um de dano em você e no oponente. Então, pô, causou dano no oponente? Opa, pronto, espetáculo. Veterano do Décimo Distrito. Aranha Mamute. Grudião Nocivo. Força Pedregosa. Farristas Mortos. Gigante Vigilante. Pagamento Final. Xamã Rachador. Xamã Rachador. Colosso do Portão. Chamas de Javali. Crypto de Sangue. Eu imagino que é mais uma das incríveis Fatlands aí, né? E aqui, Portão da Guilda Simic. E aqui, um Minusão. E é isso. Aqui, mais uma vez, pro código aí, Play a Legends. Não esqueçam disso. Acabei de abrir um terço da box. Isso quer dizer que as próximas partes, eu pretendo muito abrir um pouco mais rápido, viu, galera? Talvez, não ficar falando o nome das cartas, só uma ou outra carta que eu entendo um pouco dela. Falar só sobre isso mesmo. Vamos dar aqui o zoom. O zoom não. O foco. Pegasul da Concórdia. Colapso do Pensamento. Diabrete Carneceiro. Destrucórnio Furioso. Visão da Esfinge. Fim Grotesco. Espor a Luz do Dia. Briga Titânica. Cadê uma carta azul aqui, cara? Será que eu tirei ela? Tem uma carta que eu achei tão interessante que você pode usar mais de quatro dela. E aí, é muito louco isso. Olha só, tiramos o Dízimo Sufocante. Ai, ai. Dízimo, dízimo. Lodo. A Guerra da Centelha. War of the Spark. A grande batalha está pra começar. Eu não sei o que é isso, hein? Pra ser bem sincero, vou pesquisar depois. Tá fazendo a propaganda aqui. Liliana. Tá bem jovem a Liliana aqui, hein? Ficou. Bem louco. Tá bem diferente, inclusive, do que eu tava acostumado de ver a Liliana. Liliana aí com o senhor... O senhor se dobrou. Caramba, é o Gideon. Ali, pra mim, parece ser o Gideon, né, cara? Mas deve ser o Gideon, sim. Não é tão viajado assim, né? Não tô tão por fora assim. Pra mim, o Gideon tinha morrido, mas parece que não morreu, não. Temos aqui Corredor da Faixa de Escombros. Caracal Espreitador. Reflex das Possibilidades. É essa? Não, não é. É um bicho 1 barra 1, cara. Olha ali a carta foil. Caramba, cadê as cartas foil, hein, velho? Vem com quantas cartas foi por box. Devorar, devotar. Impositor Orzhov. Ruína Rebombante. E tirei a Sacerdotisa dos Deuses Esquecidos. É isso, né? Portão da Guilda. Cara, eu acho que a box começou, se ela começou simpática, eu acho que ela teve uma queda violenta nesses últimos boosters aí, porque eu não tô lembrando da imagem dessas cartas. Nem, sabe? Tipo, cara, é isso daqui? Não, não é isso, rapaz. É uma carta que pode usar, tipo, 40 dela e 20 ilhas. Tô tirando mais de uma aqui. Diabrete Carniceiro, Portador do Frio, Escobrancia, Selamento do Mago Legista, Medalhão Ráquidos, Infiltradora de Portões, Engenheiro da Espiral, Desmembrador da Torre e... Uou, tiramos o Donri, Portador do Caos, pra galera aí do Gru, Planiswalker Lendário. Bom, ele tem um Planiswalker Deck, né, dele também. Tem um deck aí dos Planiswalkers que vem com ele também, com o Planiswalker, é o mesmo rapazinho, só que com uma arte diferente e com a carta também é diferente, né, os efeitos dela. Então, pra você que colecionou, coleciona e gosta, você vai ter que pegar um Planiswalker Deck pra ter meio que todas as cartas dessa coleção. Tá aí o maninho, mais um anúncio aí de Player Legends. É isso. Cara, duas Míticas até agora, é isso? Acho que é pouco, hein? Da última vez que eu abri box, acho que eu abri seis Míticas na box. Espero eu continuar com essa mesma sorte, hein? Não tá tão azarado. Cara, vamos que vamos, hein? Contro dos Goblins, Malabarista de Lâminas, Esvaziar o Palco, Malabarista de Fogo, Ráquidos. Teromandra, cara, esse bicho aqui é do Capiroto, viu? Isso aqui já me deu trabalho pra caramba no Magic Arena. E abriu uma Manipulação em Massa. Tá aí. Polêmica. Portão da Gildegru, no Espírito. Agora aqui veio de Creator Forge. Ah, é que tem como comprar agora as Tokens, né, cara? Você compra a miniatura de Tokens. É bem interessante isso. Eu já vi um booster desse na Playground pra vender. Eu abri um, achei bem interessante. Eu tirei um token de anjo, inclusive. Achei bem da hora. Só não sei se o preço é tão acessível assim, né? Tipo, comercialmente falando. Não me lembro agora o preço que eu paguei, mas eu lembro que eu pensei um pouco se eu deveria comprar ou não. É esse, rapaz? Não. Era o mais leve. Selamento do Mago Legista. Medanel Morráquidos. Mago da Guilda do Clã. Reconquista da Natureza. Atormentar. Destrua o Artefato, a Criatura ou o Planeswalker Altra. Por três, cara, né? Uma resposta aí, uma remoção. Então, dependendo, às vezes, nem é tão ruim como eu tô pensando. Limpar a mente, mais uma carta foil, mais uma carta comum. E uma token de besta. Ali a Guerra da Centelha de novo, que eu não sei. Não sei direito o que tá acontecendo. Olha aí, de novo a minha primeira carta com uma arte bonita do booster. A pancada selvagem. Vampiro do Viscopa. Opa. A Demonização do Encarcerador. Cara, pelo menos as artes da coleção. Espero que você esteja ficando mais familiarizado aí assistindo esse vídeo. Eu tô achando tudo muito bonito, cara. Sempre muito bonito ver, né? Tem umas que eu gosto mais, sem dúvida alguma. Olha aí. Tomo do Pacto das Guildas. Não tem cara de ser algo também muito bom, não. Posso estar sendo bem ignorante aí. E eu acho que eu vou parar de olhar essas tokens, né? Deve ter gente incomodada aí já. Pô, este o Sam, ele olha o fundo de todos os negócios? Não é possível, cara. Fala pra ele parar de fazer isso. Arrefecer. Fundeiro de escombros. Orador exaltado. Mega homúnculo. Força. Abraço. Grifo. Crocodilo. Julgamento. Guardiã. Ritmo. Trilheiro. Defesa. E revitalização mais revanche. E portão. Tóptero. Isso aí. Vamos que vamos. Cara, vocês também estão extremamente viciados no Magic Arena? Eu tô muito viciado no Magic Arena, cara. Galera, jogo grátis aí, ó. Recomendo. Você vai fazendo sua coleção. Dá um ânimo, cara, sabe? Você montar a sua própria coleção lá. Parece que dá sempre um ganchinho muito louco, sabe? Ok. Ok. Olha aí a nossa Judite. Juditinha, a diva do Flagelo. O nosso humano xamã, criatura lendária da guilda de Rakdos aí. Ela que coordena boa parte da bagunça aí, imagina. Pela história. Que, inclusive, eu tô em falta aí. Eu tô precisando levar os capítulos aí que eu deixei passar pra trás aí. Na época do deserto, eu sabia tudo, cara. Ali, né? Em Amoncath. Hora da devastação. Dominarem. Ainda soube bastante. Aí depois eu me perdi. Eu me perdi, confesso. Dentro da história. Levaram o julgamento. Comando do coral. Agora parece que entrou um sistema de contos, né? Pelo menos da guilda, assim, dessa coleção das guildas, entrou um sistema de contos. Elas são meio que... Tem uma certa ligação uma ou outra, mas elas são independentes. Eu acho que já são full independentes, nem tem ligação. Percepção pre-cognitiva. Ok. E tirei uma foil, hein? Sombra sedenta. Bonita a arte da foil. Uma cabrona aí e tudo mais. Mas mais uma foil e mais uma foil comum. Poxa. Queria até tirar uma foil rara. Uma foil rara e uma foil rara top. Olha. Pelo andar da carruagem aqui, essa box tá... Tipo assim, se eu tô na loja, acho que eu compro todos os outros boosters dessa box. Já que não veio muita coisa interessante aqui, né? Até o momento. Pelo menos eu acho que não. Acho que a box não tá muito equilibrada, não. Mesmo com as fetes e tudo mais. Olha aí a alfinetada aos críticos. Chamas. Olha aí a menina de novo. Uou! Tá certo isso? Tá, né? Dragão Averno Descarga. Bom, tirei mais uma mítica aí. Não sei se é top, mas tá aí. Se você tá curioso aí, ele tem tumulto. Ah, ele tem um tumulto diferente, né? Ali, ó. Inclusive. É, cada... É muito bom que é muito fácil, né, cara? Tem ali sempre os textinhos ali em português. Por mais que tenha muito texto, é relativamente compreensível, fácil, você entender a mecânica do jogo. O próprio Magic Arena, ele tem um tutorial ali que te passa as regras básicas do jogo de uma forma bem interessante. Depois ele vai te dar uns 15 decks ali iniciais, vai ser algo bem... Bem da hora, sabe? Pra você aprender a jogar. As mecânicas básicas do jogo você pega bem rápido lá. Cara, diria que uma hora. Uma hora de jogo ali, velho. Você já tá podendo ler essas cartas aqui tudo e entender uma boa parte do que elas fazem. Lianas Ardentes. Seja lá... Se é interessante ou não. Espero que sim. Vamos aqui para o nosso... Deve ter gente, cara, que tem meio que... Cara, é porque é muito... É muito diferente, velho. Cara, você vai abrir um booster de UGO é diferente. Vai abrir um booster de Pokémon é diferente. Em cada linguagem é diferente. Eu tô meio que apanhando um pouco aqui mesmo, sabe? É bem diferente. Eu falei diferente, eu acho que em um minuto eu falei 182 vezes essa palavra. Olha aí, uma das capas da coleção aí, né? Da equipe de marketing aí tudo, ó. Maga da Guilda do Senado. Mas parece que nem é tão legal assim. Tubaropolvoguejo. Fala essa palavra aí, você que tá rindo de mim. Quero que você fale aí na sua casa. Fala agora. Fala em voz alta. Corrente Celeste. Opa, opa, viu? Não tem foio bonito ali, hein? Absolvição Étera. Éteria. Étera. Ai, ai. Opa. Guardião Alado Azorius. Foio. Mônica Valer. É isso aí. Portão da Guilda. Vamos agora para a minha terceira parte da box, né? São os meus últimos 12 boosters, galera. Vamos torcer aqui para... Sr. Nicol Bolas, abençoe esses boosters aí, cara. Vamos que vamos. Eu tô abrindo o booster de cabeça pra baixo porque o adesivinho aí que vem empregado, não sei de onde esse adesivo aqui, do Inmetro, ele sempre começa na parte de cima. Então, onde não tem o adesivo aqui, eu acho mais fácil abrir. Por isso que eu abro ele meio que de cabeça pra baixo. Temos aqui o Oficial de Rasda. Peticionários Persistentes. Corredor da Faixa Escumbros. Condenar. Condenar ao Poço. Dádio da Força. Os Goblins. Olha aí ela de novo. Número da Broca. Colidir Colosso. E, 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 e... Chamando a Imolação. E olha o foie aí, hein? Olha o foie aí, hein? Demolidor do Clown Goa. Bom, as foie parece que tava tudo no fim da box aqui, né? Tava tudo acumulado aqui. Quem comprou os dois, os últimos boosters aqui, ficou tudo com, né? Com as cartas foie da box. Acabei de abrir uma carta comum aqui que eu vou pegá-la no selado, certeza, cara. Olha aí, tem seis barracinhos. Baixar esses canhão louco aí. É o que o povo quer, é o que o povo gosta. No draft, no selado. Minhas cartas que brilham. Vamos lá. Temos aqui o aperfeiçoamento biogênico. Olha só, eu não tirei nenhuma, cara. Eu acho, da carta que eu queria ver. Andador de Lixo. E tiramos a Kaia. Usurpadora Ozov. Aí ela. Wingswalker lendário Kaia. Eu acho muito, muito foda a arte dessa carta, cara. Muito, muito linda. Não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente isso, mas, cara, é muito, muito bonita a arte dessa carta. Vou pegar um booster aqui, né, cara? Ela é capa de um dos boosters aqui, ó. Foda, sabe? Ali ela tá já modo capiroto, né? Aqui ela ainda tá com o olho normal. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos também. É outro vício de linguagem... É outro vício... Lício. Outro vício de linguagem que eu preciso perder, né, cara? Tá exagerando aí já. Opa, esse aqui eu não vi. Vi sim. Hum, tá certo. Marca em brasa. Levaram o julgamento. Colapso. Grodion. Salta. Ira. True. Esse aqui não dá pra falar, não. É o peixe caranguejo. True. Artefato. Dragonete. Elfo lagarto. Mágica instantânea. Bom, e a câmera parou de gravar aí, por causa do tempo. Acho que eu já tava gravando há tempo demais, mas eu tirei o charco da procriação. É isso aí. Parece que é mais uma das Fatlands aí pra dar aquela valorizada na box. Vamos que vamos. De novo. Falou, Tio Sá. 10 pontos a menos pra Grifinória. Consegui abrir o bússer agora por cima aqui, hein? Pra você que criticou aí. Olha aí. Gatinho. Felino. Feitiço. Básica instantânea. Sombra. Javali. Artefato. Mágica instantânea. Feitiço. Mágica instantânea. Feitiço. Constructo. Espírito Clérigo. Mano Xamã. E encantamento. Marcha dos Reflexos. Cara, bem... Sei lá, velho. Pareceu que tem uma pegada, né? A arte dessa carta é meio 80, 90 ali. Um negócio meio old school. Tive esse sentimento aí. Aí, ó. Ó eu querendo fazer o que eu não dou conta de fazer. Tem que aceitar os seus limites, né, cara? Aqui tá faltando humildade da minha parte. Duelista. Duelista. Demolidor. Defensor. Salta. Sombra. Transporte. Medalhão. Tru. Mensageiro. Armadilha. Angelical. Nova. Esquivadora. E pioneiros do arrasamento final. Uau. Uau. Oito de mana. Caramba, velho. Vigilância. Atropelar. Ímpeto. É um javali. É um pumba gigantesco. Portão da Gua da Rakdos. Não é um golemzinho aqui. Com a Guerra da Centelha. Seja o que for isso daí. Quem souber o que é a Guerra da Centelha e quiser colocar nos comentários aí, eu aceito de boas. Vou ir atrás desse negócio aí, com certeza. Vamos que vamos, que tá ficando meio tarde e eu ainda tenho que fazer as missões diárias do Mexicarena, hein, cara. Se você não fez ainda, eu recomendo que você saia desse vídeo e vai fazer as suas também. Vamos que vamos... Não vou terminar essa frase, cara, porque eu preciso parar com isso. Escudo. De Conquista da Natureza. Vitral de Pacto das Guiudas. Aí, aí, tirou portões em chamas em comum, feitiço, foio. Bonito, mas parece que ficou estourado ali, né, o fogo no foio. Mas é foio, né, cara? É bonito mesmo assim, não interessa. Parece que não vem terreno comum, né, nesses boosters. Terreno em comum você vai ter que cavar em outras coleções aqui. Aqui só vem portão de guilda. Aproveitar que esse bolso já veio meio quebrado aqui. Vamos terminar de abrir ele de um jeito errado, né, inclusive. Coisa boa. Levar a julgamento. Cara, essa é a carta que eu mais tirei. Pelo menos visualmente, é a que toda vez que eu olho pra ela eu lembro dela e sei que tirei várias dela. Pode ser que isso tá de errado. Essa aqui é a carta que eu não tenho como falar. Fera Demolidora. Já cura o guejo. Olha aí. Já cura o guejo e dá pra falar, pô. Lançadora de adagas. Mística de gola. Ígnio do bairro de função, cara. Opa. Círculo da veracidade. Não é a carta que eu quero. Velho, é sério que o Light Up the Stage eu abri uma box até agora? Tá meio difícil abrir as coisas, hein, dessa coleção. E eu tinha visto o preço dela ali, tava em torno de uns 5 reais, cara. Muito barato, hein, velho. Inclusive na Playground ali, tipo... Cara, muito barato o preço dela avulsa no Magic. Tem hora que abrir as cartas avulsas é muito vantajoso. Comprar, né, direto ali pra você fechar o seu deck. Eu tô muito, muito afim de fechar o meu Monohead ali, muito em breve. Achar esses fatores de risco aí. Anjo do Arco. Maga da Guilda do Kun Luiu. E, e, e... Ó, ó, nome bonito ali, ó. Parte bonita. Olha ali, ó. Lavinha! Renegada das Oreos de novo. Primeira rara repetida, hein. É meio difícil tirar a rara repetida nas boxes. Já pensou em tirar uma rara top? Tipo, uma rara cara. Ainda abri ela duas vezes. Meio louco isso. Desculpa aí, galera. Se tá faltando emoção quando abre uma carta boa, é porque eu realmente abro elas todas pelo... Pelo For Fun, pra ver a arte, pra achar bonita, pra sentir o cheiro, cara. Nossa, essas cartas de Magic são cheirosas demais. Não faço a mínima ideia de qual que é a química que tem aqui por trás disso. Mas é bem, é bem cheiroso. E, e... Família do Biomante. Importante. É uma carta muito boa, né, cara? Dessa cor aqui, ó. Desse rolê Simic. Aquela meio que... Ela é mítica, né? Cara, 2 barra 4. Esqueci agora o nome dela. Mas ela é muito, muito foda aquela carta. Tem apanhada aí, pra ela. Um rolê ali do Arena. Um cara fez um deck desse aí. O cara me atropelou. Foi difícil, viu? Parece que tem uma carta muito parecida com o efeito dela. No... Opa! A porta tava aberta ali. Peço perdão aí pelo susto. Também assustei daqui. Herança ilícita. Selamento do Mago Legista. Ato de traição. Oligarca. Lançadora. Parece que tem uma carta com efeito muito parecida com ela em outros formatos que são teoricamente mais roubados. Sacrário Ateísta. Tiramos mais uma Fatland aí. É isso. Praticamente... Não sei se foram 4, se foram 5, mas eu tenho a sensação que foi... São 10, eu acho, que tem nessa coleção. Mas a gente tirou praticamente uma de cada aí. De... Né? Das... Não tiramos de todas as combinações. Mas pelo menos uma de cada rolê. Diabresse Caniceiro. Sarayvada. Pagamento final. Herança. Vandelaar. Aeromúnculo. Estorzor e Zorzove. Cavaleiro do Último Suspiro. Portão em Chamas. Olha aí. Ela sem ser fora. Bem mais legível aí a arte em si. E tiramos a Esfinge da Previdência. Cara, Esfinge nunca é bom, viu? Eu sempre abro Esfinge. Sempre acho que vai ser alguma coisa. Mas nunca é um rolê tão significante assim. Esse, senhoras e senhores. Esse booster aqui de Rakdos. É o nosso último booster da box. Já foram 35. Esse é o nosso 36º. E agora sim. Pra coroar essa box com chave de ouro. Vamos tirar aquele bicho lá. Aquela Hidra. Vamos tirar a Hidrazinha mais foda aí. A mais cara. Pegas do Concordia. Colapso. Cosp e Lança. Foda essa carta. Veterama do Décimo Distrito. Aranha Mamute. Necrófago do Submundo. Performance de ponta. Gigante de Vigilante. Aeromunculo. Encontro de Goblins. Olhos por toda parte. Cão de Guarda Resoluto. Guardião Alá das Olhos. Tava aí mostrando ali, né? Teatro de Horrores. Sei lá, hein? Essa carta aqui tava jogando num splash aí, né? Do Monohed com preto aí. Não é Monohed mais, né? Se é Monohed e não é só o Mono. O Red? Não tem como ser Monohed. Mas no vermelho aí com splash pro preto. Eu vi essa cartinha aqui jogando. É uma das cartas-chave aí, esse encantamento. Chave talvez seja uma palavra forte. Mas foi uma das cartinhas aí. Bom, galera. Essa foi a minha Booster Box. Lealdade em Ragnica. Espero que tenha sido um bom entretenimento pra você dar uma olhada um pouco nas artes da coleção. Pra você que por algum motivo, por algum milagre, você não tinha olhado ainda os spoilers. Não tinha visto nada e tudo mais. Então, cara, tá aí. Tá aqui a nossa Baia Box aí. A carta que vem e tudo mais. Lealdade em Ragnica. Espero que você tenha gostado desse unboxing, desse entretenimento. Eu vou trazer depois a linha completa de produtos dessa coleção, tá? Tô só aguardando chegar aqui pra mim. Por enquanto ainda não chegou. Mas se você precisar já desses produtos, o site da Playground tem todos eles pra você. E cartas avulsas também dessa coleção. Tudo lá. Num preço super bacana e tudo mais, tá? Se você quiser um cupom de desconto, o Tio Sun vai te dar 5% de desconto na sua compra no site da Playground. Então cogite isso na hora de você comprar várias cartas avulsas aí da coleção que você precisa. Ou o acessório que você precisa pra beneficiar o seu deck, hein? Dar um presente aí pro seu deck. Quem sabe um sleeve novo. Algo do tipo, uma deck box mais bacana e tudo mais. E pra você que é de Goiânia e região, cara. A casa do Magic em Goiânia é a Paladins Games Store, beleza? Vou colocar aqui um contato da Paladins, um telefone. Se você quiser ligar, se informar, quando que tem torneio. Normalmente os torneios parece que são modern na quarta-feira e modern no sábado. E na sexta-feira é sempre o standard, sabe? O vulgo T2, né? O construído aí. Então é o FNM da vida, né? Tipo, então quarta-feira e sábado eles têm o modern. Sexta-feira eles fazem sempre standard. E tem sempre a liguinha, cara. A liguinha também é um negócio muito louco, sabe? Que eu tô dando um jeito de começar aí nessa coleção. Que das outras vezes eu parei. Mas começar logo de início aí a Liga de Lealdade em Ravnica também. Que é algo que eu acho super legal de ir nas lojas e tudo mais. Mas, galera, partiu. Muito obrigado aí pela sua companhia até aqui. Espero que você tenha gostado desse unboxing. E se você quiser mais vídeos do canal, se inscreva. A gente tem pelo menos um vídeo de Magic aí. Vamos começar a fazer sempre abordando o Magic Arena na maioria das vezes. E unboxing de todos os produtos que foram lançados pelo Magic, tá? Muitíssimo obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E virou o vídeo dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Tchau!